Garega que a muda fria Garega que a muda fria Beijo aqui permettre ove smaller O fãfão do que vai O fãfão do que vai Gostou mais sítio? Gostou mais! Borgé. Tu ficaria sai, vai acercer. Tu não te desceu, vai acercer. Tu ficaria no ar, E me E E E aí O que é isso? O que é minha... E você não... Não me deixe... O que é o meu coração, que eu não esconderia Se encarar uma mão aqui, que eu não me adoro É que eu não me adoro É que eu não me adoro Eu sou uma maquiagem, eu não me adoro Eu sou um joelho, eu não me adoro Você